Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos bater um papo aqui nesse programa chamado Fala Jurídica. Nós temos vários episódios, vamos chamar assim, vários programas do NEAF durante a semana. Eu convido os colegas aqui que estão nos assistindo que vá ao YouTube, no canal do NEAF Concursos, porque lá vocês vão encontrar muita coisa boa, desde projetos gratuitos de segundas-feiras, de atualidades, de terça-feira, tem português, tem literatura, e é muito legal. E, por favor, colabore, indique, compartilhe. O projeto de literatura ficou muito legal, vai lá e dá uma lida. Esse aqui, esse projeto chamado Fala Jurídica, o nome já diz, né? Nós vamos tratar de algum assunto de viés mais técnico e o assunto de hoje é muito simples. Aliás, é uma das discussões que a gente sempre tem, né? Será que ler para uma prova, seja de concurso público, seja para a Ordem dos Advogados do Brasil, eu devo fazer a leitura do texto constitucional? Mas não há dúvida, né? Você deve sim fazer a interpretação e leitura do texto constitucional, é a primeira que se faz. Mas, eu pergunto, ah, e para quem está me ouvindo e de repente possa titubear ou concordar comigo, ah, professor, mas tem a doutrina, tem a jurisprudência? Ah, a mim me parece que o texto é de menor importância. Senhores, eu nunca vou me esquecer de uma prova que fiz já depois de formado e num determinado ponto da prova, era o direito civil, falava-se que era considerado como os bens imóveis. O sujeito havia morrido, nem lembro mais de direito civil, e havia só deixado bens imóveis, mas para o direito civil aquilo é considerado bem imóvel. Bom, moral da história, estava estampado no Código Civil a resposta. E o bonitão aqui errou, por quê? Porque eu só lia doutrina, eu só lia jurisprudência, sabe? Aquela arrogância peculiar que nós temos por um período da vida, quando acabamos a faculdade. Logo passa. Para alguns, não passa. Então, o que eu aprendi ali? Lembro, inclusive, que foi um dos conselhos do meu sogro, e muito bem colocado pelo doutor Francisco. A leitura do texto é muito importante. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Veja, não é pegar simplesmente a Constituição e sair lendo feito louco. Até vale a pena. Mas, repare que nós podemos fazer essa leitura de uma forma mais bacana. E aí, exige um pouco mais de conhecimento. Se você pegar os dispositivos da Constituição, princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º, se você pegar lá direitos e garantias fundamentais, vindo do artigo 5º, depois 6º, 11º e tal, legal. Agora, dá uma olhada. Você lê o artigo 1º. Ah, me perdoe, não sei se você está acostumado com essa forma de visualização. É apenas o seu artigo 1º, mas nós gostamos muito da visualização aqui no NEAF. A gente sempre tenta quebrar os dispositivos para ficar mais fácil para uma... para fugir de uma pegadinha de prova, esse tipo de coisa. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui, sim, Estado Democrático e Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Ao ler esse dispositivo, pessoal, você tem a noção de Estado Federal. Você tem a noção de República, então, forma de governo. Forma de governo, que pode ser República ou Monarquia. Forma de Estado, que é no caso Estado Federal. Mas eu pergunto, qual o melhor artigo para ler depois desse artigo 1º? Já que você tem a noção de República Federativa do Brasil, já vem com o conceito de indissolubilidade, ou seja, pacto federativo e tal. Se você já tem experiência, o ideal é você, logo após ler o artigo 1º, fazer ligações, né? Ter aí uma interpretação sistêmica muito mais atraente com o próprio artigo 18, que logo em seguida vem falar, a Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Senhores, e Brasília, né? É a capital federal. Veja que de cara, de cara, a gente já começa a ter uma noção de Estado Federal e, portanto, a República Federativa do Brasil sendo formada por União, Estado, Distrito Federal, Município e o aluno já consegue, né? Aquele, o que está se preparando para uma prova, do artigo 1º pulando para o artigo 18, vamos dizer assim, ele já tem a noção da Organização Política e Administrativa, né? É muito melhor. Claro que, num primeiro momento, a gente não consegue fazer esse tipo de leitura, mas, aos poucos, procurem fazer isso quando estiverem estudando, né? Seja em Constituição contextualizada, tem uma obra muito boa de José Afonso, nesse sentido. Eu vou dar mais um exemplo. Às vezes, nós estamos estudando determinado assunto, né? Por exemplo, eu estou lá no artigo 20 da Constituição e aparece que as terras tradicionalmente ocupadas por índios são bens da União. O aluno fica bravo quando o professor começa a fazer a interpretação buscando vários dispositivos que trazem informações sobre os índios, sobre a comunidade indígena. E aí, não é para ficar bravo, porque esse professor quer que você tenha a visão do todo. Então, repare, se o artigo 20 fala, terras ocupadas, as provas, às vezes, vem, elas começam a pedir um dispositivo e depois pula para outro. Por exemplo, ela pode colocar as terras tradicionalmente ocupadas por índios, né? São bens da União. E logo em seguida, fala assim, ó, e compete privativamente a União legislar sobre populações indígenas. Ou seja, eu estou buscando das palavras índios e indígenas informações que a Constituição possa ter para que eu comece a criar os meus grupos de memorização, os meus esquemas de leitura facilitada. Olha um outro dispositivo. Lá no 49, que fala que é competência exclusiva do Congresso autorizar em terras indígenas, exploração, aproveitamento dos recursos hídricos e pesquisa de lavra de recursos de riquezas minerais. Três informações valiosas. E não acabou. Olha o artigo 109. Quem é que julga, quem processa e julga a disputa sobre direitos indígenas? Juízes federais. Olha, nós começamos aqui, hein, ó. das terras. Pulamos para quem compete legislar. Depois falamos da competência do Congresso. Depois falamos quem processa e julga. E não poderia ser diferente. Quem é que defende judicialmente interesses, né, e direitos das populações indígenas? Funções institucionais do MP. E para acabar, o próprio artigo 231 e seguintes ali, vai trabalhar com os reconhecidamente índios, são reconhecidas aos índios a organização social, costumes, língua e tudo mais. Então, volta para cá, galera. E tem mais um dispositivo que eu coloquei aqui também, ó. Que os índios, as comunidades e organizações são parte legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O que a gente fez aqui? Nós fizemos leituras diferentes. Por vezes, sistêmica de buscar um dispositivo com a ligação a outro, contextualização. Fizemos também de um dispositivo e assuntos correlatos, não é? Você pode fazer isso, por exemplo, no próprio Planalto, quando você baixa a Constituição, você dá um Ctrl F de procura, quando for no Word, Ctrl L, né, você sabe disso. E, de repente, procurar dispositivos que possam estar dentro dos assuntos que caem no seu edital, por exemplo. Se você fizer isso com a Constituição inteira, você vai descobrir várias informações que, às vezes, não servem para nada. Mas é legal, depois de uma leitura, não estou falando com aquele que está fazendo a primeira vez a leitura com a Constituição. Não, estou conversando com alguém já da área jurídica, ou de formação, ou ainda em formação, ou já formado. Legal? Ok. Eu vou dar mais um exemplo de ouro. Você já imaginou o seguinte? Olha informações interessantes que eu vou trazer para vocês. Você sabe quem é, olha que bacana, quem é que presta ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior? Aê, o Presidente da República. Muito bem. Isso está no artigo 84, inciso 24, da Constituição Cidadã, de 1988. Ok. Agora, quem julga anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciou os relatórios sobre execução dos planos de governo? Primeiro, atenção, doutor Tiago, eu vou te dar chances. Quem julga essas contas? O TCU? Olha, é o Presidente da República. Ou o TCE? Que é o Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas da União? Se for o Presidente. TCU. Aê, muito bem. Errou, é o Congresso. Então, as pessoas confundem, porque quem julga as contas... O TCU não julga as contas do Presidente. Ele vai apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Isso está no artigo 71, inciso 1. Caramba, professor! E tem mais! Veja como o assunto está ligado, ó. Quem é que procede à tomada de contas do Presidente quando não apresentadas ao Congresso? A Câmara. Agora, amigos, o que nós fizemos aqui? Nós analisamos o artigo 71, que é apreciar as contas. Opa, minto! Nós analisamos o 84, que é prestar ao Congresso as contas. Presidente, artigo 84. Depois, lá no Congresso, julgar as contas do Presidente da República, apreciar os relatórios. Depois, apreciar as contas, que era o TCU. O TCU não julga as contas do Presidente, julga outras. E depois, o Senado também. Aliás, não é nem o Senado, né? A Câmara. Eu coloquei aqui de forma equivocada. Errei o dispositivo. Olha aqui, ó. Mas por que que no nosso cérebro, lembrando essas informações soltas, elas não têm coesão? E aí chega numa prova, o bicho pega. Então, às vezes, infelizmente, pessoal, eu não sou a favor disso. As provas deveriam ser todas com consultas, mas não são. Então, você vai ter de lembrar de vários dispositivos soltos. Então, ao fazer os seus esquemas, vai facilitar. Quem presta anualmente as contas? O Presidente. Quem é que julga anualmente as contas? Aí do Congresso. Quem é que aprecia? E agora, pessoal? TCU ou TCE? Agora sim, TCU. E quem que procede a tomada de contas do Presidente? Quando não apresentadas? Aí sim, é Câmara e não Senado, como eu havia colocado ali. Então, portanto, que está no artigo 51, inciso 2. Olha quantos dispositivos aí, ó. 84, inciso 25. 24. Combinado com 49, 9. Combinado com 71 e com 51, 2. Gente, 71 e 51, 2. Vamos combinar que é difícil você lembrar isso. Ao fazer um esquema como esse, a gente ajuda bastante. Então, esses foram os que eu fiz. A gente utiliza em nossos cursos, vários esquemas desse jeito. Mas você tem de ter esse lance de parar de vez em quando e fazer os seus esquemas. Não é só sair lendo, 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 lendo. Às vezes, da própria legislação, tá bom? É necessário ter os seus esquemas de memorização para facilitar a assimilação de uma prova. Então, eu espero, nesse bate-papo rápido que nós tivemos, eu, de repente, consiga aí alertar, deixar em você essa vontade de, ao estudar, criar alguns esquemas e fazer a leitura do texto constitucional, mas de uma forma mais estratégica, de uma forma mais inteligente. Senhores, gostaria de agradecer e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.